Iglef, Marinal, serviciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de layout, videozinho de layout CV15, tá? Porque nessa guerra aqui acabou que o meu layout mitou, né? Mitou o monstramento, o layout aqui da Ludi, aqui na guerra contra o pessoal do Warheads, tá? Então, né? Não é sempre que eu tenho uma configuração de um layout meu que mita, então eu decidi dar uma analisada porque eu nem vi os ataques, né? Como sempre. Gosto de reagir com vocês aqui, ó. Acabou que a minha vila defendeu cinco ataques aqui, tá? A Ludi conseguiu dar aquela fortalecida. Esse é um layout que é um pouco mais antigo, é bem quando lançaram o CV15, tá? Eu não lembro de quem que eu peguei esse layout, acho que era do Queenwalkers, alguma coisa assim. Inclusive a própria Bruna atacou, né? Essa minha vila, basicamente numa guerra de streamers que a gente fez, né? Uma guerra de youtubers. E acabou que defendeu cinco, né? O que que tem no castelo? Deixa eu ver. Laro Lava, Golem de Gelo e 5 Arqueiras, tá? E o melhor ataque foi 88%. Então, bora analisar aqui, né? Como é que foram as configurações. Deixa eu ver quem foi que atacou o primeiro. O primeiro ataque foi com 22 horas e 30 minutos. Deixa eu ver aqui. Faltando pra acabar aqui, ó. Aqui, quem começou atacando foi o número 1, inclusive, tá? Deu 60%. Ó, vamos ver que basicamente foi o que rolou aqui, ó. Ele fez uma variação de Walk Lalu, né? Essa base tem 4 bestas solo. Essa aqui tem o disseminador colado, né? Junto com o veneno, né? Tem até uma certa variação que é forte. Que é jogar 12 raios, né? E você pegar os dois disseminadores com os venenos e depois espamar a bruxa. Inclusive, nossa, o monólico da Ludi tava level 1, né? Nossa, acho que eu esqueci de upar por algum motivo. Por algum motivo eu esqueci de upar. Talvez eu tava sem Dark. Porque eu tô usando Dark nos heróis. Eu já upei todos os infernos, upei as bestas, né? Tô começando a trabalhar nos magos. Eu já tenho um mago full. E por algum motivo, né? Acabou que eu deixei monólito leve 1. Vamos ver o que foi que ele fez. Ah, ele blimpou o monólito, tá? Safe, é que ele tira o castelo, né? Mas ele deu 60%, mano. Deve ter dado alguma doença, moça. Ó, né? Testado, ó. Duas bombas pretas junto com o tornado. Ele vai conseguir pegar aquela parte superior. E é que ele tira o castelo. Aqui provavelmente ele queria a rainha pegando até o Severo. Mas com 4 bestas solo hitando, ó. Acho que ele perdeu a rainha. Né? Provavelmente ele perdeu a rainha aqui. E aqui tem o guardião também, ó. Que a rainha não pega do lado de fora. Esse aqui é um layout chato, tá? Eu mesmo não tenho a mínima ideia como é que eu iria fechar esse negócio. Ainda mais com 2 venenos. Né? Teria que ser uma variação de spam. É, provavelmente, talvez até com Super Bowler. Só que o fato é o golem de gelo, né? Atrasa um pouco. Algumas variações assim. E aqui ele deve ter quebrado no mago. Pra rainha conseguir pegar o guardião, tá? Quebrou, tranquilo. Porque é importante pegar o guardião. Se ela girar sem pegar, vai ficar um dano lateral absurdo, ó. Quebrou aqui também. E agora ele vai quebrar de novo. No armazém de lixir. Em vista extremo, tá? Nossa, como é que ele deu 60% aqui? Bom, o rei já acabou. Ó, acabou que ele forçou, né? O poder do rei. Vai quebrar de novo. É. Em teoria, a ideia não tá ruim não, véi. A rainha bugou. Ah, não conseguiu pegar o inferno. A rainha abriu aqui, mano, eu acho. Ele não pegou o inferno com o rei, ó. Ah, isso aqui ripou bastante. Ele também não conseguiu quebrar o muro, mano. O que foi que matou o que? Acho que foi o veneno, mano. Ah, ele perdeu a rainha. Ele perdeu a rainha pro hit da águia. Ó, perdeu agora. Nossa, que nubice, véi. Exatamente isso. Geralmente o percentual baixo, assim, 60%, o cara perde a rainha, tá? Porque se a rainha ficar viva até o final, geralmente ele dá mais, né? Ele daria uns 80, né? Alguma coisa assim. E agora ele tá assim. Nossa, ele já saiu dropando aqui, ó. É, ele meteu a doença avançada. Aqui o que deu errado, que ele não quis soltar, ele quis economizar heroína, né? Não quis soltar heroína junto com o rei. Aí o que aconteceu foi que ele não conseguiu pegar o inferno ali da ponta, né? Ó, nível extremo, ó. Poder guardião. E agora já era a vila, né? Aí, né? Quer dizer, já era as tropas, né? Aí a vila não tem condição de finalizar. Acabou que ele deu uma estrela, 60%. Legal que monstro aí, tá? Vamos ver o que mais, o que foi que eles fizeram, tá? Vamos ver se eles tentaram ajustar isso daí. Apesar que esse ataque tá meio estranho, né? Não sei se eles iriam tentar ajustar uma configuração assim. Vamos ver. O próximo ataque foi com 20 horas e 51 minutos. Foi do Wala, Wala Seamodi. Nível extremo aqui, tá? Aqui ele optou fazer uma variação de Zap Spam. Tá vendo? 6 raios, 1 terremoto, 1 pulo, né? 2 gelos. É, obviamente ele tá indo sem veneno, né? Porque ele tá indo com tinta elétrica. Morsa, level 1, mano. Pangolin, level 2. Nível extremo aqui, tá? Não sei porque ele optou por usar o Pangolin, level 2, a Morsa... Ah, tá, ele usou a poção. É, acabou dando uma certa fortalecida agora, né? E aqui ele tem 5 curadoras, tranquilo. O que que ele fez? Ele usou o Trabuco, tá? Ele vai entrar aqui na área. Ele vai usar o Trabuco pegando a parte inferior aqui, tá? Ó. Tá vindo aqui, ó. Entendi, ele jogou o raios, pegando a TI, tá? Junto com o guardião nessa parte. E o Trabuco aqui, limpando a lateral da Inferno. Provavelmente ele vai entrar meio que na loucura, no miolo da vila, né? Ele tá com pulo. Só que o problema é que... Basicamente... Nossa, acabou que brotou o TESA ali, velho. Será que essa TESA é? Não, não chega batendo no Trabuco, né? É porque aqui ele tem bastante valor. Só que o problema é que ele deve entrar aqui nesse mago. Ele tá funilando à esquerda e à direita. Provavelmente ele entra aqui nesse mago. Só que o problema... É que é um possemento muito pequeno pra ele entrar, né? Tá vendo? Um corredor extremamente compacto. Ele poderia, basicamente, talvez até ter entrado com... Uma configuração de Super Bowler. Porque, ó... Super Bowler, em teoria, ele passa o carro ali no miolo, né? Quando entra mais compacto assim... Nossa, que... Ó, o que que deu? A caneta dele? Nossa, ele não viu o guardião, velho. O que que deu aqui? Nossa, velho. Que doença, velho. O que que é isso? Ué, ele foi... Nossa, o que que é isso, mano? Não entendi nada aqui. Por que ele não... Nossa, velho. O que aconteceu com ele? Acho que deu um lag cerebral, alguma coisa ali, mano. Bateu uma certa doença nele. Eu até achei que tinha caído a net. Será que... Como é que ele não tava prestando atenção no guardião? Ele queria o guardião pegando as bestas aqui, ó. Sei lá, velho. Ó, que loucura, mano. Ah, entendi. Ele queria o guardião pegando a águia e girando aqui pela outra inferno. Ele queria o Trabuco pegando aquele setor. Eu achei que ele ia entrar aqui pelo miolo. Bom, a ideia em si já tá um pouco melhor, né? Só que essa execução mostra, velho. Nossa, que que é isso, velho? O pior é que o guardião limpou um setor gigante aqui da vila, mano. Ó, eu acho que esse ataque talvez é certo se ele jogasse o pulo sem abrir aqui, né? Que daí o ponto de pegar você viria direto pro monólito. Nossa, mano. Ele errou completamente a entrada ali. Não sei qual que foi a ideia dele. Ó, talvez esse aqui da SPT, mano. Talvez esse aqui da SPT, porque ele pegou a águia rápida. Acho que se ele tem o guardião no meio ali, né? Ele levou um bom setor da vila, mano. Inclusive ele deu 86%. Nossa, sem o guardião, velho. Essa ideia em si tá, né? Aparentemente tá boa aqui, mano. Ataque do... Do Wallace, tá? Vamos ver. Vamos ver qual que foi o próximo hit aqui. Tá? Acabou que no final eles atacaram bastante também, né? Pra ver se conseguiam fechar a vila. O próximo ataque foi com 20 horas e 17 minutos. E pessoal, só antes de continuar, queria contar pra vocês. Tô postando alguns vídeos e tutoriais aí pra membros do canal. Deixa eu ver se você tem interesse em virar membro. Dar aquela fortalecida pro meu trabalho. Deixa um ótimo vídeo que eu postei aqui em cima. Espero que vocês gostem. E bora continuar o vídeo. Deixa eu ver. Foi o ataque do número 3, do AZ. Tá? O AZ optou por repetir isso daí. Tá vendo? Só que acho que ele jogou o raio pegando a águia. Ó. Ele optou por repetir realmente, ó. Amorça no guardião. Pangolin level 6. Guardião não é full, né, mano? A heroína tá meio pá do guardião. Que não tá maximizado. Jogou o raio aqui. Vamos ver o que foi que ele ajustou. Ele deu 81%, mano. É, esse é um dos ataques. Assim, quando o cara comete um erro de execução muito grande, aí dá pra repetir, entendeu? Normalmente eu não gosto de repetir spam, mas esse aí o cara basicamente atacou sem guardião, né, mano? Soltou um servinho ali na ponta. Tranquilo, né? E o Trabuco limpando aqui as 3 horas. Safe. Soltou o Yeti pra tancar o Morteiro. Padrão. Só que aqui... Ah! Dei uma doença, eu acho, mano. Eu acho que vai... Nossa, o Morteiro tá irritando junto. Ele não levou nada pra ativar a Tesla? Tem Tesla aqui atrás, mano? O Yeti ativa? Nossa, a Tesla vai matar o Trabuco, velho. Por isso que... A Tesla bate? Nossa, acho que a Tesla não... Ó, ele já tá entrando com a Rainha aqui rápido, tá? A Tesla não bate ali? Nossa, mano. Eu achei que ia dar uma certa doença, mano. Soltou um Super Gol pra direcionar. Soltou o Rei. Tá vindo com a Rainha por aqui. Balões. E o Pulo, mano? Onde que ele jogou o Pulo? Ah, ele jogou o Pulo abrindo o Miolo, né? O problema é que aqui a Rainha tomou... É, o problema é que tem um dano lateral monstro aqui da besta, entendeu? Talvez fosse até melhor ele jogar o Raio, né? Eu não sei se o Raio chega a pegar a TI. É. Acabou que a besta tá completamente longe, né? Aí ficou uma certa doença. Mas ele poderia ter jogado o Raio pegando as bestas, né? O Trabuco com o Guardião pegando a TI. Que essas duas bestas dando dano lateral atrapalha demais aqui, mano. Tá vendo? E Bruxa, né? Na lateral com uma configuração forte também. O Poder Guardião. Aqui ele botou o Rei entrando, né? Interessante aqui, mano. E esse Trabuco tem bastante valor que pega todas as Teslas, né? Ó. Só que aqui faltou, acho que... Ele deveria ter soltado aí um pouco mais cedo, tá? Aproveitar aqui, ó. Já nessa lateral. E o problema é que fica essas duas bestas aí estando aqui por baixo, né? Nossa, ó. Essas bestas acabam com o hit. É que no outro ataque, o Guardião não fez nada. Ele não entrou, mas ele tancou as duas bestas. Entendeu? Ele tancou aqui embaixo. Aí a entrada levou mais coisa. Então aqui o Raio tem que pegar as bestas, eu acho. E essas duas bestas hitando aqui embaixo, mano. Nossa, velho. Tá muito roubado essas bestas aqui, velho. Ó, a besta acabou com o hit dele. Esse dano aqui de baixo, ó. Aí passou uma falsa impressão de que daria a PT, né? Porque em teoria, é... Passou a ideia que o cara tacou sem Guardião, mas o Guardião tancou esse dano lateral aqui. Tá vendo? E com as duas bestas hitando o meio, ele não teve nem chance, mano. A besta ripou todo mundo, velho. Me vi estranho. Por isso que eu peguei as bestas, né? Tá vendo? Isso aqui foi pra dar aquela fortalecida aqui no base building, mano. E vamos ver o próximo ataque. Próximo ataque, acho que foi o quarto ataque na vila, mano. 13 horas e 12 minutos. O que foi feito aqui? Aqui foi o Thiago com Y, ele atacou aqui, mano. Vamos ver, ó. Thiago com Y. Aí decidiram fazer aqui cada monstra, tá? Decidiram fazer aqui cada. O que foi feito aqui embaixo? Talvez uma entrada com a Rainha. Uma entrada no Alck, limpando a parte da Águia. Tá com dois QM só. Acho que aqui... Não sei, mano. Estranho. O que foi feito aqui embaixo? Será que ele entrou com a Rainha aqui na Águia? Aparentemente foi isso, mano. Porque ele tá com dois QM só. Nossa! Ah, soltou o balãozão, velho. Então ele tá fazendo o suicide como se fosse com o blimp, né? Tá vendo? Só que aqui ele tá usando o balãozão. O problema... Ué, ele pegou o balão, velho. Que doença é essa, velho? Não sei. A Rainha entrou junto, velho. Leota e monstro, velho. Ó! Meu Deus! Eu achei que iria fazer isso sem máquina. Eu achei que iria botar a Rainha exatamente no compartimento. Limpar tudo. Talvez ele poderia ter feito isso com o fetis de retorno, né? Soltado a Rainha aqui. Limpado toda a parte de baixo. Limpado as bestas, a Águia, tudo. Ué, agora soltou o Guardião. Nossa! Agora piorou o negócio, velho. Agora que vai dar doença mesmo. Porque agora o Guardião tá ali. Ó! Jogou dois venenos, ó. A Rainha se limpa todo esse compartimento com uma fúria, né? Né? Talvez até com duas fúrias. E depois joga o fetis de retorno. Talvez desse bom. Ó! Porque a Rainha... Ó! Acho que a Rainha girou pro lado de fora ainda aqui, ó. Ó! Deu certo até, de certo modo. Ó! Deu certo, velho. A Rainha vai girar pro lado de fora e ele vai entrar pelo inferno. Provavelmente era a ideia dele, né? Ó! Ele quebrou aqui, ó. Quebrou ali na quina, inclusive, ó. Tá vendo? Então, essa ideia tá boa, mano. A Rainha entrando ali por baixo. Acho que, inclusive, sim, é o fetis de retorno, né? Só tá a Rainha limpando todo o compartimento da Águia. Ela força pra um dos lados e você entra pelo inferno. Aí sim. Que daí você economiza a máquina. Ó! Aí o Super Bowler... A vantagem do Super Bowler... Percebeu que agora ele quebrou todo o dano lateral. Que é o que tá faltando nesse layout. Entendeu? Não tem dano nenhum dali de baixo. Sem dano lateral, o Spam vem reto. Inclusive, ele não joga o pulo abrindo o CV aqui, ó. Ele joga o pulo aqui, ó. Abrindo só a parte direita, que a Rainha pega o CV e sobe. Se ele abrir o CV, aí o que vai acontecer é que o Bowler pula no compartimento que vai ter o veneno, entendeu? Vamos ver como é que ele jogou o pulo. Vamos ver se o cara tem o conhecimento avançado, velho. Eu teria jogado o pulo só pra cima, tá? Ó, tá vendo? Ele não abriu o CV. Monstro aqui, ó. Aí ele vai jogar a Fúria, né? Só que o problema é que agora é... Agora é... É Bowler, né? Ele vai ter um pouco mais de dificuldade em pegar o castelo. E o veneno já ativou. Nível extremo aqui, tá? Fúria vindo aqui. Ele vai conseguir pegar o CV, né? Aí o bonde gira lá pra cima, só que não tem a condição de finalizar, né? Porque ele gastou o balãozão. Tá vendo? Se ele tem a barraca aqui, ó. Ou talvez até se ele tem o trabuco. É, se ele tem o trabuco, ele teria uma condição boa aqui. É, ele poderia ter feito um hit bem parecido com a rainha vindo por aqui. E o trabuco nessa lateral, a rainha entra aqui, quebra na águia. A rainha pega todo o compartimento da águia. Entendeu? Aí depois gira pro lado de fora e entra pelo inferno. Aí daria melhor, né? Aí ficou só aquela última TI de pé. Leote moço. Inclusive o próprio CV 15, né? Tá bem complicado de ptesar. Aí vamos ver o último ataque, mano. Foi faltando uma hora pra acabar a guerra, tá? Nível extremo de hit. Deixa eu ver aqui. Faltando uma hora pra acabar a guerra, eles meteram o desespero completo. Aí tentaram fechar com o CV 14, tá vendo? O cara tentou fazer um walk dragão. Ó. Né, então... É, acabou que o CV 14... É, tem uma boa diferença do CV 14 pro CV 15 por conta dos acampamentos. Nem tanto pelo level das tropas, né? O fato dos acampamentos, isso aí atrapalha muito. Mas vamos ver o que foi que o cara fez aqui, tá? Vamos ver o que foi que ele fez. Bom, ele tá de walk dragão. Ele deve ter entrado pela águia, né? Ou não? Ele entrou pela ponta, velho. Quer entrar por uma inferna? E vice-trema aqui, tá? Safe, rainha vindo por aqui. Aqui ele vai quebrar, acho que na quina do armazém, né? Pra rainha entrar aqui, ó. E pegar o compartimento da inferna. Safe, quebrou aqui na quina. É. Tranquilo. Vai dropar a fúria? Tem que dropar a fúria rápido por causa da rainha. Nossa, mano. Perdeu a rainha. Nossa, quase aqui, hein? É. Aqui o cara teve uma certa agilidade, mano. Conseguiu pegar essa ponta aqui, ó. Tranquilo. E agora, balãozinho teste. E ele vai spamar rápido, acho que pelo monólito. Qual que será que... Não sei qual que era a ideia dele. Vai jogar mais uma fúria aqui, mano. É. Aí, ó. Aí já dropa o veneno, né? Esse veneno que tá extremamente roubado também. Tá muito complicado irritar com o veneno, ó. Ele vai spamar, acho que pela águia mesmo. Ele queria a rainha subindo aqui, ó. Botou o rei aqui na águia, tranquilo. E... Nossa, aqui a região foi completamente ripada, mano. Na verdade, esse hit, o cara tem que entrar pela águia, né? Eu acho que se ele entra pela águia e spamma pela inferno, daria um pouco melhor. Ele queria o rei pegar na águia, mas o rei pega na águia com duas bestas. Então, em modo solo aqui, véi. Junto com a própria inferno modo single. Acabou que não teve muita condição, ó. Aí ele blimpou, spamou, blimpou o CV. Ele chegou a pegar o CV? Ele não chegou nem a pegar o CV, véi. Ô, esse layout é muito chato, véi. Esse layout é uma doença completa, mano. Ele deu 60% uma estrela aqui. E acabou que a minha vila ficou aberta aí, tá? Minha vila ficou, né? Com 88%. Não conseguiram finalizar. Eu acredito que talvez aquele spam desse bom, né? Soltando aqui o trabuco. A rainha descendo, entrando na águia. Pegando todo o compartimento da águia. Né? Talvez você tá quebrando aqui na da arqueira. E girando e entrando por uma inferno. Só que aí teria que entrar com o guardião também, né? Um pouco estranho. E é isso daí, tá? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Lembrando que eu vou deixar o link do layout pra vocês aí na descrição, né? Aí nos comentários também. Se você quiser copiar esse base view de monstro. E só lembrando também, não esquece de se inscrever no meu canal secundário, né? Se você gosta de Brawl Stars e Clash Media, vou deixar o link aqui em cima. Isso é uma coisa que dá uma fortalecida à moça. Também meu código, tá? Meu código marinal. Você pode ir lá aqui na loja, né? Se você for fazer algum tipo de compra dentro do jogo. E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Se você quiser gostar desse vídeo. E abraço aí, galera. E aí E aí E aí E aí